Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, gente, estou aqui na minha cabeleireira para poder dar o início do segundo mês de junho da transição capilar, tá bom? Estou no mês de junho, então esse primeiro tratamento de junho que a gente vai dar continuidade, tá certo? E aí hoje o que que ela vai fazer, né? Eu vou pintar, ela não quer pintar, tá? Porque ela disse que o cabelo ainda não está precisando, mas ó, mas eu tenho psicológica assim aí, né? Que esse negócio de cabelo tá lá, opa, vocês me entendem. Aí ela vai pintar o cabelo e a gente vai cortar os dois dedinhos, né? Porque ele tá crescendo, então tem que estar todo mês cortando dois dedinhos, tá meus amores? Gente, mas antes de tudo, eu quero pedir vocês, inscreva no canal, de variedade, compartilhe, deixe seu comentário, Deixa o gostei de vocês, deixe seu comentário, muito like, tá bom? E eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? E eu quero agradecer por vocês estarem assistindo o meu trabalho aí, tá bom? Então, gente, aí ela vai mostrar a vocês como que tá a raiz antes dela pintar e antes dela iniciar o tratamento, tá bom? Fazer o cronograma, né? Então, meus amores, eu já volto com vocês que ela vai estar aqui mostrando. Quantos dedos tem de raiz que já cresceram, que não cresceram, tá bom? Então, estamos aqui, né, pra fazer a coloração, cobrir esses branquinhos, ó. Temos um dedo e meio de crescimento, ó, de comprimento de branco. E estaremos fazendo a cobertura deles, viu? E daqui a pouco a gente retorna pra dar continuidade no tratamento. Então, agora ela vai pintar os cabelos. Então, meus amores, voltei aqui. Olha só, ela já pintou, ó. Olha que diferença, galera. Era pintadinho, pretinho, bonito. E aí, meus amores? Ó, agora a Vanessa, ela terminou de fazer minha rena aqui, fez minha sobrancelha. Aí eu fiz uma rena também. E agora ela vai lavar o cabelo pra poder dar o início aos procedimentos, tá? Aqui do cabelo. Tá bom? Já já voltamos, tá, meus amores? E aí, meus amores? Então, cabelos lavados, tirado o produto. Agora, Vanessa vai tirar as pontas, dois dedinhos, né? Dois dedinhos. Dois dedinhos, porque todo mês a gente tira dois dedinhos. Até o cabelo engrenar nos cachos, né? Gente, só lembrando, o meu cabelo, o cacho do meu cabelo não é aquele caixão, caixão não. Ele é um caixão andulado, tá? Meio alto, né? Tipo assim, tá bom? E aqueles caixinhos que vocês veem aí na gravação é que ela faz pra mim, né? Que ela faz aqui na prancha dela aqui. Tá bom? Agora ela vai cortar. Então é isso. Ela terminou de cortar. Aí eu volto pra mostrar pra vocês aí, tá bom? Tem muitas coisinhas assim pra terminar aqui ainda, tá bom? Meus amores, então agora ela vai fazer aquela escovinha que vocês sabem, né? O que ela faz. E depois da escovinha, ela vai fazer os dedinhos na prancha dela. Né? E ó. Olha, gente. Ó, só na escova. Olha isso. Vou passar pra vocês, ó. Hum! Que delícia, gente. Hum! Só na escova. Olha como tá sedoso. Olha o brilho. Agora eu vou fazer o dedinho. Vamos ver. Vamos ver. Ai, eu amo esses cachinhos, gente. Vou ver se eu compro um produto de cachear os cabelos de verdade. Vou chegar o Natal com meus cabelos desse tamanho assim, gente. Tudo cheião. Olha isso, gente. É, mas aí eu só vou mostrar todos os cachos depois que estiver tudo pronto, que eu não sou culpa. Tá bom? Já voltamos. Ei, meus amores. Olha eu aqui, linda, maravilhosa. Então, ó. É, tratamento aqui por hoje, né? Tá finalizado pela dona Vanessa. E ó, já me pôs a sobrancelha. Olha que linda, gente. Maravilhosa. E olha que ela já fez aqui, ó. Os dedinhos na ponte. Lindo. Olha o brilho, gente. Eu gosto de fazer assim pra vocês verem. Ó, viu? Aí, eu estou assim, mega apaixonada. Mas é assim, sabe, gente? Quando vem no salão, que tá tudo bonitinho, né? Mas do decorrer da cima de gente, que eu vejo desse tamanho, né? Aí tá com a creme. Mas aí, é assim mesmo. Faz parte do processo. Esse negócio de transição, né? Eu não quero sair do lixo porque acho que tem que sofrer, né? E aonde que a mulher não sofre pra ficar bonita? É isso aí. Aí, finalizando aqui, que ela vai mostrar depois atrás. Ela vai entrar lá com uma coisa aí, não sei o quê, né? E aí, ó, inscreva no canal, é de variedade. Deixa o like de vocês. Deixa ela comentar. E compartilha, gente. Sabe pra quê? Pro YouTube considerar que vocês estão gostando do meu conteúdo, do meu trabalho, meus amores. Combinado, sim? Beijo. Até o próximo vídeo. Então, ó, vim aqui mostrar pra vocês, finalizado. Olha esse brilho aqui, ó. Maravilhoso. Cabelo pintadinho, reconstrução ok, ó. Temos a sobrancelha aqui também. E é isso aí, gente. Mega maravilhoso. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.